Pergunta 533 Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas? Os que lhe pedem que assim aconteça? Opa, vamos pedir uma riquezinha? Algumas vezes, algumas vezes como prova Quase sempre, porém, recusam Como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado Então eu quero a riqueza Para quê? Para usufruir da riqueza Uma criança quer uma caixa de suspiro Para quê? Para degustar Mas às vezes aquela caixa de suspiro vai dar dor de barriga Vai dar cárie, vai dar diabetes Então é melhor não dar Então os espíritos podem não permitir que assim aconteça Isso não impede que o encarnado continue Trabalhando para melhorar a sua vida material Usando a sua inteligência Ou os mecanismos da sociedade Desde que não fira a lei de justiça Agora, se os espíritos vão atuar Para que isso seja apressado Ou para que isso aconteça É uma circunstância especial Isso é uma circunstância especial Tem quantas pessoas que ganharam na Mega Sena E voltaram à pobreza Eu acho que é pior do que aquele que nunca ficou rico Porque deve doer essa Deve doer bastante Então é uma questão importante Aí vem outra pergunta que é consequência dessa Mas espera aí já Se eles podem, em causas especiais Ajudar a pessoa a ganhar riqueza São bons ou são maus? Espíritos que concedem esses favores Vamos na tal lugar Que lá você consegue A riqueza material Fizer assim um jutsu Pessoal do Naruto Se você fizer um kami-hami-há espiritual Se você fizer um Um pirlim-pimpim Sítio do pica-pó amarelo Shazam! Um balacubaco Misturar Pipoca Com canjica Com asa de frango Com não sei o que Sangue de galinha Vai dar riqueza Água benta do Rio Jordão Olhe um júdulo de Jericó A casca da folha da árvore Da cruz de Jesus Vai dar riqueza Será? Que espíritos são esses? Podem ser bons E podem ser maus Claro que os maus Só vão agir Se os bons permitirem Isso é uma outra questão Então Eles são bons ou maus? Uns e outros Depende da intenção As mais das vezes Entretanto Os que concedem São os espíritos Que vos querem arrastar Para o mal E que Encontram Um meio fácil De o conseguirem Isso é muito sério Então O espírito que Além Vamos agora Abstrair A mágica Pensamento mágico Vou juntar aqui Pipoca Com Camarão Com não sei o que Comida de não sei da onde Isso aqui Eu vou ganhar na mega cena Isso aí é mágica Tá Beleza Agora Um espírito mal Ele pode De alguma forma Influenciar Para que Eu consiga Tal riqueza De repente Na licitação Alguma coisa assim Porque Pode inspirar Alguém A aceitar Aquela licitação Pode ser Pode Agora O problema É que o objetivo Dele Na maioria Das vezes É Um objetivo Mal Por que Porque De modo geral A riqueza Nos leva A prazeres Que nos levam A ferir A lei de justiça De amor E de caridade Esse é um Grande problema Então Pode ser Uma prova Então Aquele que Tem aquela Brincadeira Nem sempre Aquele que Nos leva Para o estrume Nos quer O nosso Mal E as vezes Aquele que Nos tira Do estrume É o que Nos quer Mal Então É uma brincadeira Anedotazinha Mas é O que acontece Então A gente tem Que tomar Bastante cuidado Com o que A gente deseja O que desejamos Verdadeiramente Falando de tal É um espírito Abençoado Por que Porque ele tem O emprego dele Ganha Cinquenta mil Por mês Não tem problemas Não tem problemas Paga suas contas Isso é que É ser abençoado Essa aí É a pedagogia Teologia da prosperidade Isso não é espiritismo Como é que a gente Sabe que alguém É abençoado Porque ele Abençoa A si mesmo Fazendo luz Cada passo De sua vida Esse é o ser Abençoado O resto É invencionice São interpretações A gente Ninguém vê a terra Para ser rico A gente vê a terra Para melhorar Moralmente E intelectualmente Então Esse é um problema Isso é um problema sério Né Então Eles fazem isso O que? Por que Que eles fazem isso De forma maligna Facilitando-vos Os gozos Que a riqueza Proporciona Aquilo que eu estou falando Então Esse é o grande problema Da coisa